Salve, salve internautas! Se você é um ser humano, bem-vindo ao meu canal. Hoje, vamos continuar nossas aventuras aqui no covil do Kraid. O Krid, como eu queria chamar. Enfim, tá vendo essa sala aqui? Ali pra cima não tem absolutamente nada. É só um monte de salas vazias. Então, não vá pra ali. A não ser que você queira perder um tempo. Enfim. Se eu não estou enganado, e provavelmente eu devo estar, eu já peguei esse míssil daqui. Então... O próximo lugar onde eu devo ir é aqui embaixo. E a minha, nossa, estou com zero de vida. Seria uma pena se nessa sala bem aqui... Eu disse se nessa sala bem aqui... Ah, por favor, mocinhas, parem de me dar dano. Seria uma pena se nessa sala bem aqui não tivesse um Energy Tank saboroso e suculenta, não é mesmo? Enfim, pra pegar ele, basicamente você desce aqui e pula aqui. E estamos com a vida completa de novo. Maravilha. Maravilha. Pra sair daqui é o mais fácil do que parece. Enfim, não vá por aqui por baixo, você vai acabar caindo na lava e vai ser triste. Espera aí. Mas... Como raios... Você sobe ali? Espera um... Espera um momento. Deixa eu me ver aqui uma coisa. É, realmente não dá pra passar aqui, mas que... Eu não sei mais como se joga. Minha nossa. Ahá! É assim que você faz. Fabuloso. Mas enfim. Vamos... Rumo à morte do Kraid. Meu Deus, esse bicho tem muita vida. Essa, sem dúvidas, é uma das áreas que eu mais gosto do jogo inteiro. Se eu não me engano, é por aqui. Vamos ver. Sim, é por aqui. Fabuloso. Ai. Bichos. É fabuloso como nessa área é cheia. Essa área gosta muito de esconder caminhos em paredes. Ahá. Hã? Samus, você tem pulo de... Ai. Não faça burrices de novo. Enfim. Se eu não me engano, eu tenho mais dois mísseis nesta área inteira. Vamos não cair no ácido... Ácido... Amarelo e bizarro. Que com certeza não é a urina de alienígena que você está falando. E vamos cair! Eu disse cair... Ai. Cair por esse lugar aqui. E olha só, só tem uma porta aqui. Será que só tem uma porta mesmo? A resposta é sim, só tem uma porta aqui. Então vamos por ela. Por quê? Matando esta criatura... E prosseguindo por aqui... Nós temos... Uma porta com um... Ai! Esses bichos têm muita vida. Tem uma porta que precisa de mísseis para abrir. O que é fabuloso. E meu nariz está coçando muito. Ah! Enfim, aqui temos uma sala muito igual àquela que a gente pegou aquele míssel, né? Coincidência? Talvez. Porque logo aqui na frente nós temos... Outro míssel! Fascinante! Ah! Vamos não morrer de maneiras estúpidas. E retornar por aqui. Porque o próximo míssel está... Logo no caminho do que a gente precisa ir. Primeira sala azul, não é? E... Aqui é a segunda sala azul. Onde... Morre, bichinho. Estouramos bombas aqui. Espera, é aqui mesmo? Será? Por favor, me diga o que é aqui. Eu não quero... Fazer papel de bobo. E eu estou fazendo papel de bobo. Fascinante. Eu estou fazendo papel de bobo. Então, ela é só aqui. E olha a minha, nossa. O bichinho... Apareceu aqui do nada. Ahá! Viu? Eu não fiz papel de bobo. Porque nessa sala aqui... Ficou verde. E verde, aparentemente, é a cor do Creed. Ou Creed, como queira chamar. E olha só. Eles têm um Creed aqui. Mas vamos ignorá-lo. Meu Deus do céu! O jogo está lagando. Vamos apenas ignorá-lo. Porque esse Creed é falso. Ao menos eu acho que ele é. Porque o Creed de verdade está em outro lugar. Ai! Morre! Ele se morre! Enfim, aqui estamos. Então, vamos colocar bombas aqui. Porque se... Embora está correta... Aqui... Estamos... Estamos... Na entrada do covil do Creed, de verdadeiro. E está vendo esse lugar aqui? É um ótimo farm de mísseis. Deixa eu me demonstrar. Como você pode ver, ali... Fica sempre saindo essas mosquinhas aqui. Você é basicamente ficar atirando nelas. Pegando itens. Atirando nelas. Pegando itens. Coisas fascinantes de ser um... Caçador de recompensas. Enfim. Vamos acabar logo com isso. Porque eu me lembro que o Creed é completamente... Muito fácil se você tem o... O... Wavebeam. E aqui está ele, o Creed. Que parece mais um tatu espacial. O truque para você lidar com ele é você colar nele e começar a spamar muito o tiro, né? Você gruda nele e expama tiro absurdamente nele. E olha só como ele está sendo... Danificado... Imensamente para os meus tiros. Vamos. Creed, você tem muita vida. Uma honra. Viu só? Ele foi derretido. Fascinante, não é mesmo? Porém, não é tudo. Se observarmos um pouco aqui... Podemos ver que... Nesse lugar aqui tem um Energy Tank a mais. E eu espero que eu consiga pegá-lo. E eu não consegui pegá-lo. Eu falhei. Eu realmente queria que eu tivesse um jeito mais fácil de pegar esse Energy Tank. Enfim. Um dos chefes do jogo... Está morto. Resta só... Um. Que é o... Ridley. O Ridley. O Ridley. O Sidney. Como queira chamar. E é para lá que nós vamos. Saindo do covil do... Creed. Enfim. Como você pode ver... Quando matamos o Creed... Ganhamos muitos mísseis. Mísseis que serão úteis para... Matar a Mother Brain. E provavelmente também matar Metroids. Enfim. Vamos sair daqui. Porque esse lugar já está me... Matando. O que é fácil... Ah, mas nós temos muita vida ainda. Enfim. É uma pena esse lugar ter uma multa tão boa. Mas é tão curto. Enfim. Vamos subir do jeito mais covarde possível. Porque... Não sei muito bem... Fazer saltos... Acrobáticos... Maneiros nesse... Nesse jogo. Sem dúvidas é uma coisa que... Futuramente terei que aprender. Vamos. Esse é o modo mais lento e o mais covarde. Mas é o mais eficaz. Esse é a última vez que eu morria. Sim. Foi muito estúpido. Mas sem dúvidas... Não irá acontecer de novo aqui. E... Eu falo isso enquanto eu caio. Meus parabéns. Vamos lá então. O que é fabuloso. Vamos lá com calma. Samos. Por favor. Não caia. É só ser um pouco inteligente e paciente. Apertando botões na hora certa. Em seu ritmo. Isso. Mantendo o ritmo. Mantendo o ritmo. Igual a uma partitura de violão-celo. Como eu sei. Eu não sei. Eu nunca toquei um violão-celo na minha vida. E nesta porta aqui. Se eu estiver correto. Bem, o jogo larga. Com certeza. Por que não? Mas temos o último item. Do covil do Kraid. O que é fascinante. Isso quer dizer que essa área inteira está acabada. Limpamos por completo o covil do Kraid. Ai. A mosquinha me deu dano ainda. Fabuloso. Agora vamos para o covil do Ridley. Ou Sidney. Como eu queira chamar. Eu não lembrava dessa área ser tão rápido. Isso deu o que? Dez minutinhos só? Ai. Não nade em ácido, Samus. Você não sabe o que isso pode ser. Isso pode ser suco gástrico de Hydra e dinossauro. É. Na verdade está mais para a tua. Mas tudo bem. Enfim. Oh, minha nossa. Eu me lembro de isso aqui ser um caos para subir. Porque isso pode acontecer. E quando isso acontece. Temos que fazer o caminho todo de novo. Enfim. Vamos lá. Essa área sem dúvidas. Ah não. O que eu estou falando? Essa área é a primeira do jogo. E óbvio que ela é fácil. Mas enfim. Se subimos por aqui. Matarmos esse bicho gosmentinho aqui. Que até hoje eu não sei o que é esse bicho. Por favor. Alguém. Me explique a biologia desse bicho. Enfim. Subindo por aqui. Conseguimos. Sair na porta de cima dessa. E minha nossa. Hoje está muito frio aqui. Onde eu moro. E o que isso serve de informação para vocês? Provavelmente nada. Mas enfim. Uff. Agora vamos não cair lá embaixo de novo. Porque isso seria uma enorme burrice. E simplesmente. Sair daqui. E adeus. Covil do Cryt. Não retornaremos aqui. Provavelmente nunca mais. A não ser que eu esqueça alguma coisa. Mas enfim. Lembra desse bicho aqui? Então. Assustador. Não é mesmo? Lugulugulugul. Enfim. Vamos parar de graça. E continuar por aqui. Porque. Se eu não me engano. Para chegar no Covil do Cryt. Temos que passar por aquela maldita. Daquela área de cavalos marinhos de fogo. E vocês sabem que eu odeio cavalos marinhos de fogo. Pois bem. Vamos para lá então. Oh meu Deus. O bichinho está muito louco. Ah. Ele voltou normal. Droga. O bichinho ficou muito louco. De repente. Aí você se pergunta. Por que você. Teve que descer. Tudo aquilo lá. Só para matar aquele tatu espacial. A resposta é. Se você. Se você subir. Subir. Este. Caminho que tem aqui logo a frente. Você vai se deparar com. Uma passagem. Passagem que está bloqueada por duas estátuas. Uma do Cryt. Este caminho aqui. Se você subir. Por completo. Até lá em cima. Você vai se deparar com duas passagens. Duas passagens não. Duas estátuas. Eu estou confuso. Enfim. Você vai se deparar com duas estátuas. Uma do. Cryt. E uma do Ridley. Para você. Conseguir passar por ali. Por lá. Porque lá tem um posto de lava. Você precisa matar os dois chefes. Dessa. Exploreitinha aqui. Sendo eles o Cryt. E o Ridley. E eu não sei por quantas vezes. Eu vou repetir Cryt. E Ridley. Porque eu não sei se estou falando certo. Não sei se a palavra é Cryt. Ou Ridley. Então. Vamos. Continuar chamando eles de Cryt. Ou Ridley. Porque se eu não me engano. Descendo por aqui. Por todo. Ai. Todo esse caminho. E aqui é o final. Vamos conseguir chegar até o. Ah não. É. Está um pouquinho longe na verdade. Mas enfim. Seguindo por essa zona aqui de lava. E passando por esses bisourinhos aqui de forma muito fácil. Olha só como esse salto é roubado. Vamos conseguir chegar de novo em. Norfair. E vamos. Finalmente. Pro covil do Ridley. Matar o Sidney. Chega de falar o Ridley. Isso já está cansando minha. Mente. Então. No próximo episódio. Mataremos o Sidney. Talvez. 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 Obrigado.